Eu vou nesse vídeo, que a minha mãe tá tomando água, não pode tomar água na hora do coisa, não, por que você tá tomando água? Tô engraçado, né palhaço? Não pode tomar água na refeição. Tô entalada, porque a comorra entalada? Me tá lento pegar de casa, porque a comorra? Não, mas mastique, tem que mastigar umas 30 vezes, não pode. E ficou engatado na minha goela. Já desengatou. E tu, manda, o que que tu almoçou hoje? Tô fiscalizando a mamãe, eu já comi. Ninguém viu, batata, brócolis, tomate e berinjela. Ninguém viu. Deixa eu ver seu almoço, o que que é? Olha aqui, só a subsistibilidade. Tá ótimo, tá ótimo. Tem um carboidrato, que é a batata, tem o feijão, que é a leguminosa, tem a berinjela, tem a carne. Só não pode a água, ó. Cadê a água? Já, já fiscalizei. Mas morrendo tá lá, não pode. Não pode. Como é que tá sendo? Tá sendo difícil? Mãe, você tem que ser com a tela gorda, hein? A senhora, mãe. Você tem a parte magra, você é de graça. Você tem que ser com a tela gorda. E mãe, tá sendo difícil, mãe? Mais ou menos, não. Não tá, não. Tá bom. Só sinto vontade de comer pão. Chocolate. E tu, Mandeira, como é que tá? Melhorou? Dois primeiros dias foram bem difíceis. Agora já tá bem melhor, assim. Eu não tô mais com aquela fome de leão. Mas eu ainda sinto fome. Eu só tenho um protesto aqui no blog. Eles têm que comer alguma coisa pro intestino deles dois. Gente, eu tô com uma prisão de vento. Entendeu? Vocês não estão entendendo. Eles têm que comer, porque nem o Jorginho, nem a Manuela podem ir no banheiro, porque tá tudo seco. Eles não comem óleo, não tomam água. Ele tá errado. A gente toma água assim, não inventa. Não inventa. Tomar dois litros de água por dia. É mentira. É mentira da minha mãe. Eu tomo mais dois litros de água por dia. Eles têm que inventar. Ficam aí, a outra parece estar grata de três meses. Eu tô com uma barriga. Eu não tenho essa barriga. Eu tô com uma barriga desesperadora. Vou mostrar pra vocês, olha. Isso aqui tudo é merda, mas é melda, como dizem-se. Vamos te diga. Vai tomar mel.